Não importa quanto tempo, se ainda vai demorar Sei que todos meus sonhos irão se realizar Pensamentos tão bem longe, eu querendo ir além Conquistando meu respeito antes de ter qualquer uns bens Sempre pensando alto e querendo ajudar Todas as favelas pobres para um dia prosperar Eu já estou cansado de ver muito sofredor Levantando bem cedo, claro que é merecedor Mas esse mundo é injusto, ninguém sabe dividir Enquanto muitos tem poucos que tem, muitos estão querendo se exibir Eu nunca quis me mostrar pra ser melhor do que ninguém Somente corria atrás, sempre em busca do bem Hoje Deus me abençoou e olha o que nós faz Desprezando pras quebradas, sempre querendo a paz Eu não aguento mais, essa vida que eu levo Só conforto pra família, é tudo que eu mais quero Hoje estou aqui, fortemente, firme e forte Em busca de objetivo, de poder contar os malote Ajudar sempre os pobres, que Deus vai te abençoar E todos os seus sonhos irão se concretizar Não importa quanto tempo, se ainda vai demorar Sei que todos os meus sonhos irão se realizar Pensamentos estão bem longe, eu querendo ir além Conquistando meu respeito antes de ter qualquer vez Sempre pensando alto e querendo ajudar Todas as favelas pobres para um dia prosperar Eu já estou cansado de ver muito sofredor Levantando bem cedo, claro que é merecedor Mas esse mundo é injusto, ninguém sabe dividir Enquanto muitos tem poucos que tem, muitos estão querendo se exibir Eu nunca quis me mostrar pra ser melhor do que ninguém Somente corria atrás, sempre em busca do bem Hoje Deus me abençoou, e olha o que nós faz Desprezando pras quebradas, sempre querendo a paz Eu não aguento mais, essa vida que eu levo Só conforto pra família, é tudo que eu mais quero Hoje estou aqui, fortemente, firme e forte Em busca de objetivo, de poder contar os malote Ajuda sempre os pobres, que Deus vai te abençoar E todos os seus sonhos irão se concretizar Ura! 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 Ura Obrigado.